Elevo meus olhos para os mortes Porque sei que meu socorro vem de lá O meu socorro vem do meu Senhor Que fez a terra e tudo que nela E dos mortes que falaram de pião Deus me mandou e eu quero meditar Olhando para o monte Sinai Eu vejo Moisés a escrever Além dos dez mandamentos Que Deus deixou para o homem obedecer O fim desta lei é Jesus Cristo Aceita Ele pra você não perecer Olhando para o monte Ararat Eu vejo Noé que se salvou Com grande obediência Ele fez Uma arca que Deus lhe ordenou Esta arca é Jesus Cristo meu amigo Pra te salvar Deus ao mundo enviou Olhando para o monte das oliveiras Eu vejo Jesus Cristo salvador Orando pela humanidade inteira Seu soro em sangue se transformou Dizendo eles não sabem o que fazem Na cruz do seu sangue e dentro do amor Morava em Jericó O homem quase anão Quem queria ver Jesus No meio da multidão De pequena estatura Não podia enxergar Subindo numa figueira Para ver Jesus passar Quem está ao cruz daquê Precisa embaixo descer Precisa se humilhar Precisa se converter Precisa se humilhar Precisa se converter Era um homem pecador Era um homem pecador Desse logo da fideia É ordem do salvador É ordem do salvador É ordem do salvador Saque o recebeu O gostoso Para a casa Jesus levou Quem está ao cruz daquê Precisa embaixo descer Precisa se humilhar Precisa se converter Precisa se converter Estou meditando Estou meditando no calvário Com os olhos da fé Vejo o Senhor Sendo levado Diante de pilados Para se ajudar O mal peito Por barra a paz Por barra a paz Por barra a paz Por barra a paz Trocar a luz do Senhor Por barra a paz Por barra a paz Barbarra, barbarra, trocaram-nos, Senhor Quando estou meditando no Calvário Com os olhos da fé, vejo o Senhor Nas ruas de Jerusalém caminhando Com os pés sangrando, sentindo grande dor Jesus caiu, Jesus caiu, Jesus caiu Se nem o ajudou Jesus caiu, Jesus caiu Jesus caiu, se nem o ajudou Quando estou meditando no Calvário Com os olhos da fé, vejo o Senhor O sol muito quente, a cruz que carregava Seu ombro machucava, a multidão falou Crucificar, crucificar Naquela cruz, pregaram-nos, Senhor Crucificar, crucificar Naquela cruz, pregaram-nos, Senhor Com os olhos da fé, vejo o Senhor No meu barquinho jogando a rede Sobre a fideira Sobre a fideira ou a caminhar Buscando água para a minha sede Na minha vida, no meu trabalhar Quero subir, quero subir Quero subir, quando Jesus voltar Quero subir, quero subir Quero subir, quando Jesus voltar Os meus projetos olhando em frente Os meus sucessos na decepção Os sofrimentos que têm a gente Sonhando o mundo bem melhor, irmão Quero subir, quero subir Quero subir, quando Jesus voltar Quero subir, quero subir Quero subir, quando Jesus voltar Nos dias alegres que vejo nascer Na esperança que vejo chegar Na alegria do amanhecer Na alegria do amanhecer Um novo sol que vejo brilhar Quero subir, quero subir Quero subir, quando Jesus voltar Quero subir, quero subir Quero subir, quando Jesus voltar 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 No mundo há Esquecendo o que Jesus ensinou Onde deve seu tesouro ajuntar Não ajunteis o seu tesouro na terra A traça rói o ladrão pode roubar Ajuntai o seu tesouro no céu Meu tesouro está no céu com Jeová Jesus falou que no fundo da agulha É mais fácil o camelo passar Que um rico avarento entrar no céu Quem tem riquezas precisa saber usar Não ajunteis o seu tesouro na terra A traça rói o ladrão pode roubar Ajuntai o seu tesouro no céu Meu tesouro está no céu com Jeová Tenho ouvido nas sagradas escrituras Uma cidade onde os salvos vão morar Onde as ruas são calçadas de ouro Jesus quem fez para os salvos caminhão Não ajunteis o seu tesouro na terra A traça rói o ladrão pode roubar A traça rói o ladrão pode roubar Ajuntai o seu tesouro no céu Meu tesouro está no céu com Jeová A traça rói o ladrão pode roubar Jesus quem fez para os salvos caminhão Jesus breve vem nos buscar Para a sua glória vai nos levar Vamos à igreja vigiar Em oração e com Cristo sempre estar Vamos irmãos, vamos irmãos Sempre com Cristo está Vamos irmãos, vamos irmãos Sempre unidos, orar Em oração o crente chega lá Vamos irmãos, sempre batalhar É Jesus Cristo que vai nos ajudar Para um dia na glória descansar Vamos irmãos, vamos irmãos Sempre com Cristo está Vamos irmãos, vamos irmãos Sempre unidos, orar Aqui não podemos descansar Vamos irmãos, sempre avançar Jesus promete e sempre nos vai ajudar Todos os dias a fé no céu será Vamos irmãos, vamos irmãos Sempre com Cristo está Vamos irmãos, vamos irmãos Sempre unidos, orar Sempre unidos, orar Neste mundo os meus dias estão contados Não sei quantos faltam para terminar Se é vinte, se é trinta ou cinquenta Não me cabe isso a Jesus perguntar Neste mundo ninguém vive eternamente Como muitos estão a esperar Me importa estar preparado Para ir quando Cristo me chamar Porque vou temer a morte se não vou morrer Descansando neste mundo Descansando neste mundo no céu vou viver Como os anjos e arcanjo lá eu posso ser Meus irmãos que já descansam lá eu posso ver Junto nas ruas de ouro vamos passear Chegando ao rio da vida quero saciar Junto ao trono do cordeiro quando eu chegar De joelho aos seus pés quero adorar Neste mundo se a espada aproxima Muitos crentes chegam a renunciar Esquecendo a promessa de Jesus Mesmo que esteja morto viverá Vem o dia que está chegando a hora Que os mortos vão te ressuscitar Se morrendo vou viver eternamente A vitória da morte onde está Porque vou temer a morte se não vou morrer Descansando neste mundo no céu vou viver Como os anjos e arcanjo lá eu posso ser Meus irmãos que já descansam lá eu posso ver Junto nas ruas de ouro vamos passear Chegando ao rio da vida quero saciar Junto ao trono do cordeiro quando eu chegar De joelho aos seus pés quero adorar Amém Amém Quero contar-vos com respeito a Daniel Homem Homem justo e fiel no palácio do seu rei Homem sincero pelo rei muito estimado Também muito odiado pelos companheiros seus A sua vida estava sendo caloniada Pois a ordem era dada para toda a nação Quem adorasse o deus unipotente Era lançado de repente na cova dos leões E Daniel com isto não importou E assim continuou sua vida de oração Três vezes ao dia no seu quarto ele orava Trendo que o senhor livrava da grande destruição Então o rei quando foi comunicado Tudo estava assinado Não podia dizer não Mandou jogar lá o pobre Daniel E selou com seu anel A porta da prisão Aquela noite ficou muito preocupado Com a cilada dos malvados Contra um homem fiel O outro dia bem cedinho levantou Chegou na porta da cova e chamou a Daniel E Daniel lá de dentro respondeu Vivi oh rei para sempre O meu Deus já me lembrou Tão inocente nesta cova foi jogado Mas por Deus estou guardado Dos leões destruidor Então o rei vendo Daniel Convida liberou sua saída E ao palácio retornou No mesmo dia tudo foi modificado Quem estava condenado Era os calumniados Prenderam todos junto com suas famílias Mesmo até quem não devia E dentro da cova lançou Pelos leões foram todos devorados O salário do pecado Todos eles conquistou Um grande exemplo para todos os cristãos Mesmo nas tribulações Vale a pena ser fiel Os inimigos vão ser todos derrotados Quem está ao nosso lado É o Deus de Daniel Os inimigos vão ser todos derrotados Quem está ao nosso lado É o Deus de Daniel É o Deus de Daniel É o Deus de Daniel Sobrados no chão Sinto em meus ombros O peso da cruz Com a minha Bíblia aberta na mão Ouvindo a voz Ouvindo a voz no meu meio O Jesus Oh, se eu pudesse Oh, se eu pudesse Todo dia Todo mundo passar Oh, se eu pudesse Oh, se eu pudesse Todo dia O céu O céu e o mar O céu e o mar Onde Cristo está O céu e o mar 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 manda A grande dor O céu e o mar O céu e o mar Não perece para o pobre pecador Mas o dia é muito tarde Pra quem não se preparou Esse mundo irá brigar com grande dor Quais dias de Noé No século XX se tornou Está cumprindo as profecias Que Jesus profetizou Terremotos, fome e guerras Muita falta de amor E aumentando a iniquidade Muitos já se desunam E não se lembra de Jesus Quem aceita o seu amor Não perece para o pobre pecador Mas o dia é muito tarde Pra quem não se preparou Esse mundo irá brigar com grande dor Eu já sei por que razão Cristo ainda não voltou Pra levar a sua igreja Para o lar que preparou Ele espera muitos crentes Consertar com seu irmão Porque lá no céu não entra Quem tiver indivisão Mas só entra os lavados Pelo sangue remitou E não guarda mágoas No seu coração Vamos todos com a igreja Viver sempre em união Para juntos morar lá em Sião Todo nos mostra que chegou O fim dos tempos Todo nos mostra que Jesus já vai voltar As escrituras Todo dia se cumprindo E tudo que Jesus falou Para nós não duvidar Existem as guerras E os filhos contra os pais E os terremotos Todo dia assolar E o pecado está multiplicando E muitos crentes desviando Para o pecado abraçar Por isso que eu vejo O pecado em minha frente E minhas vestes não quero contaminar Mas tô olhando para o alvo Que é Jesus Que morreu na dura cruz Para me libertar O homem vive Marchando para o abismo Isto eu digo Sem de nada duvidar Pois contemplamos Todo dia e toda hora Homicídios e assaltos E adultérios sem parar Homens perversos E amantes de si mesmos E do evangelho Vive sempre a blasfemar Oh meu amigo Se tu não nascer de novo E não deixar os teus pecados Lá no céu não pode entrar Por isso que eu vejo O pecado em minha frente E minhas vestes não quero contaminar Mas tô olhando para o alto Que é Jesus Que morreu na dura cruz Para me libertar A Bíblia diz Quem é santo santifiquem E quem é sujo ainda pode sujar E brevemente terão a recompensa No lago de fogo ardente Para sempre se queimar Mas a igreja do Senhor Aqui na terra Como a noiva é preciso se adornar Para encontrar o noivo lá na glória E o hino de vitória Todos juntos em voar Por isso que eu vejo O pecado em minha frente E minhas vestes não quero contaminar Mas tô olhando para o alto Que é Jesus Que morreu na dura cruz Para me libertar Mas tô olhando para o alto Que é Jesus Que morreu na dura cruz Para me libertar Meu Jesus querido Venho agradecer Por me dar a Tua paz Quando nos sofrer Pelo sol e a chuva E pelo valor Pelo vento frio Glória a Ti, Senhor Pelas minhas lágrimas Quando as lutas vêm Pelo Teu socorro Que minha alma tem Que minha alma tem Pelas horas tristes Minhas de prazer Pelos campos verdes Que meus olhos vêm E pela liberdade Pela liberdade Do nosso Brasil Pela santidade Que sempre existiu Por Tua existência Muito além do véu Pelo novo nome Que eu terei no céu Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor